Hoje aqui no espaço eu vou falar para vocês de Mercedes-Benz. A gente vai conhecer o novo modelo Atego 3030, o primeiro semi-pesado da marca que traz a configuração 8x2. Atego 3030, o primeiro. Mais uma vez aqui no nosso quadro Garagem Peso Pesado. Hoje andando com o semi-pesado, aliás, João Moita. Mais de 40 anos de estrada. O pessoal gostou muito da matéria do acelo. E hoje com outro modelo da Mercedes-Benz, o Atego 3030. Que é o primeiro semi-pesado com o segundo eixo direcional 8x2. Fala um pouquinho para a gente sobre esse eixo, como ele funciona, qual a vantagem para a carga e tal. Então, essa vantagem é que vai puxar mais um pouquinho de peso. Ele passou de 23 toneladas, bruta, para 29. Então, você leva 6 toneladas a mais. Por causa desse segundo eixo. Por causa desse segundo eixo. E o eixo direcional, feito de fábrica, original de fábrica, muito excelente para vocês. E é bem interessante porque ele tem essa barra, que liga um eixo com o outro. Então, o funcionamento é bastante suave. Então, liga o braço pitmo, né? Junto com a caixa de direção. O mesmo estressamento da roda dianteira é da traseira também. É a mesma coisa. Então, você vira, os dois viram igual. Não tem problema de arrastar a roda, nem nada. Sim. Perfeito. 30 toneladas, 300 cavalos. Ele tem 286, mas é próximo, né? É isso. É 286 cavalos. Mas o que importa muito nele é o torque. Aqui é 127 de torque, né? Sim. É torque de caminhão pesado. Sim. Isso aqui, você sobe a serra. Você veja bem. Nós estamos abrindo aqui na Vicheta, mas se fosse subir a serra, nós estamos aqui com 27 toneladas. A marcha mais pesada que tem é a 9ª e a 8ª marcha. Que pega na subida. Excelente. E uma coisa interessante. A gente viu aqui, além do top brake, que é uma coisa que a gente já tinha visto no acelo, que ele segura o caminhão nas descidas. Falando aqui do habitáculo ainda, o que chama a atenção é que ele vem bem equipado, né? Nesse sentido. O painel completo com essas funções aí de consumo, o computador de bordo, né? O que é muito prático também. Então, o computador de bordo ajuda muito o motorista no dia a dia, né? Todo de manhã, ele vem ver aqui a água do radiador, o óleo, o ar, tudo é pelo computador. Você não precisa mexer, bascular a cabina nem nada. O dia a dia, você tem que sempre olhar pelo computador de bordo. Toda vez que der um defeitinho no carro, ele vai ter que usar ali no defeitinho. Muito mais fácil, né? Muito mais prático, né? Porque o trabalho viaja todo dia. O trabalho mais que o motorista tem é bater pneu, né? Ver se dá pneu por água, o vazamento de óleo, alguma coisa assim. E uma outra coisa legal aqui do habitáculo também, que são cinco opções de cabine, né? Isso. Tem desde a cabine mais simples até essa aqui, que é a versão mais completa, o teto alto. Teto alto. Tem bastante coisa aqui, né? O espaço que tem essa cabine, né? Tem aqui uma cama, essa cortina que passa em tudo, né? Fecha tudo. Câmbio automatizado e o opcional, que é de nove marchas, mas acho que ninguém quer, né? Ah, ninguém quer. Hoje em dia, a facilidade que você tem para dirigir um caminhão é sensacional, né? Você não tem erro de troca de marcha, para você estragar a embreagem, quebrar o câmbio, né? Então, isso aqui é sossegado. Se eu venho batendo o carro, isso aqui a gente tem que trabalhar de paletói e gravata, né? Sem dúvida. Sossegado. É, não, as trocas são bem suaves, né? Suaves, você nem percebe. E isso eu achei interessante também, o que eu achei legal, esse modo banguela, né? Você escolhe ali. E ele vai engatar a marcha quando é necessário, né? Para economizar combustível. É banguela eletrônica, ou empurrou, né? Então, se você está a 70 por hora e tirou o pé do acelerador, ele entra em neutro. Ele vai até 85, né? Depende do tipo que você programou aqui no computador. Ah, perfeito. Você entendeu? E toda vez que não tem demanda entre o câmbio e o motor, ele só tem neutro. Não, incrível. Isso acaba refletindo o consumo e outras coisas, né? Para uma viagem mais longa, faz bastante diferença. Para quem aí, dinheiro, né? Economizar dinheiro é sempre importante, né? Em qualquer tipo de atividade. Principalmente transportando, né? Bastante peso. Quero agradecer novamente ao João Moita. Você tem várias imagens aí do caminhão. E realmente, em breve, a gente vai ter mais modelos da Mercedes e outras marcas também, claro. Esse é o espaço democrático. Os caminhões antigos, vocês pedem muito. Agora a gente vai começar a fazer em sério umas matérias bem legais. Moita, obrigado aí, novamente. Obrigado por você ter vindo aqui, né? E passar algumas informações para o usuário. Hoje em dia, que isso é muito importante, né? Dá, sem dúvida. O usuário olhar essa matéria e aprender um pouco com isso aí, né? Sim, né? E com mais tecnologia, além de andar o caminhão, transporta aí as coisas para o país todo, a gente ainda tem conforto, né? Que é essencial. E daqui para frente, nós vamos ver muito mais matéria com você melhor. Valeu, um abraço. E até mais. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.